Música Em novembro, o Fórum Pensamento Estratégico Penses organizou o Fórum Inclusão e Diversidade, que teve como objetivo discutir as políticas públicas de acesso à universidade, como as cotas e ações afirmativas. O tema das cotas e das ações afirmativas nas universidades públicas é um debate, na verdade, que já tem mais de 10 anos no Brasil. Um debate e, na verdade, um acúmulo de experiências, sobretudo nas universidades federais e estaduais espalhadas por todo o país. Se apropriar um pouco da experiência e dos debates nacionais e trazer isso para o conjunto das universidades paulistas, estaduais e federais, no sentido de que a gente pudesse pensar em programas de ação afirmativa e pensar, inclusive, em política de cotas, para além dos números, para além das metas, que parece ser o que tem acontecido, pelo menos nos últimos dois ou três anos. A questão da desigualdade é muito intensa no Brasil. Então a pergunta é se nós estamos ao teu país, por exemplo, se ele é suficiente para, vamos dizer assim, fazer com que as desigualdades realmente desapareçam. Ou se você não deve ter as cotas e daí se encaixar, vamos dizer assim, numa legislação ou num procedimento que universidades federais já estão tendo e que parece que a legislação está observando que deve ser dessa forma. A lei 12.711 de 2012 obriga as universidades federais do país a ratificarem programas de acesso e inclusão. Com isso, as universidades estaduais paulistas passaram a implementar ações afirmativas de caráter social e étnico. Há muita falta de informação e se lidam com muitos preconceitos, se lida ainda com um modelo de sociedade que precisa ser superado. E só vai ser superado quando nós, hoje, integrantes dessa sociedade, estivermos dispostos a isso. Nós temos muito o que aprender uns com os outros, com a experiência de uns com os outros e decidir que sociedade nós queremos. Nós queremos nos manter numa sociedade que exclui a maior parte e alguns têm muitos benefícios, ou queremos uma sociedade em que todos têm seus direitos garantidos. Na Unicamp, existe desde 2004 o PAAS, Programa de Ação Arfirmativa e Inclusão Social. Hoje, na universidade, 37% dos alunos são de escolas públicas ou negros, pardos ou indígenas. De ouvir outras pessoas, outras cabeças que pensam, não só como o nosso PAAS, mas provavelmente de outro tipo de cota, ou tipo de meta, ou tipo de alguma coisa, de uma ação afirmativa, diferentemente do PAAS. E aí a gente pode, ao final, reciclar e ver se a gente está no caminho correto ou não. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma